Olá, muito boa tarde a você que está ligado no canal que é a cara e a voz da Amazônia, o AmazonSat. A partir deste momento você começa a acompanhar a sua revista eletrônica diária o Amazônia agora. Confira quais são os destaques de hoje. Prefeitura autoriza a reabertura de shopping interditado na zona centro-sul de Manaus. O shopping foi interditado após partes do teto cederem durante o temporal da última segunda-feira. Palestras, workshops e expo-feira marcam o segundo dia do congresso da BRH Amazonas. O evento termina hoje. E ainda, a cantora amazonense Márcia Novo participa do quadro Sons da Amazônia e divulga participação em Luau neste fim de semana. Manaus, 4 de outubro de 2013, a sua revista eletrônica já está no ar. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Na manhã desta sexta-feira, hoje é 4 de outubro, falamos ao vivo aqui do Bosque da Ciência no IMPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E para começar o programa de hoje, nós vamos falar sobre a 18ª feira de produtos da agricultura familiar, que começou ontem e tem por objetivo desenvolver o setor primário e também fortalecer a agricultura familiar aqui no estado do Amazonas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da comissão organizadora deste evento, que é o professor doutor Aildo da Silva Gama, que já está aqui ao meu lado. Professor, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Amazônia agora. Boa tarde, Denise. Obrigado pela oportunidade. Seu microfone, por gentileza. Obrigado, Denise. Obrigado pela oportunidade. Para a gente começar falando, professor, ontem teve início a 18ª edição da feira. Me fale um pouco sobre como foi a programação de ontem. Ontem o resultado foi dentro do esperado. Positivamente, foi muito bom. Tivemos bastantes visitantes apreciando os estandes, conhecendo os estandes institucionais e também visitando os agricultores familiares. E também os nossos cursos. Nossos cursos também teve uma procura muito grande. Com todos os cursos, praticamente tiveram uma média de 50 participantes. Isso para nós é muito gratificante. Certo. E eu gostaria que o senhor destacasse para a gente algum ponto da programação que realmente é relevante, não que o resto da programação não seja, mas o que essa 18ª edição traz de novidade para o setor primário aqui da nossa região? A novidade, principalmente na parte de capacitação. A parte de capacitação, nós estamos oferecendo, disponibilizando para a comunidade geral e para os agricultores familiares, vários cursos, vários cursos que vão proporcionar aos agricultores que reciclam seus conhecimentos. E esses cursos estão sendo ministrados por profissionais de alto nível do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia e também instituições parceiras, como a Embrapa, como o IMPA. Então, isso faz com que os nossos cursos oferecidos sejam cursos atuais, com temas atuais, e que as pessoas que estão fazendo estão gostando muito e aproveitando para reciclar seus conhecimentos. Com certeza, a capacitação é o melhor caminho, né, professor? Para que a gente possa desenvolver o nosso estado cada vez mais. Com certeza. A capacitação é uma oportunidade que os produtores e a comunidade geral têm para conhecer, para adquirir novos conhecimentos, principalmente nessa área do setor primário, como os cursos que estão sendo oferecidos, são vários cursos, desde como fazer um tanque escavado para a criação de tambaqui, desde como montar um sistema de irrigação simples, né, para você produzir hortaliças em jardins. Hoje mesmo está sendo oferecido cursos voltados para a fruticultura, cursos voltados para a parte de produção de queijos, cursos que estão sendo oferecidos para beneficiar pescado, como tirar espinhas de peixe. Todos esses são os cursos que estão sendo oferecidos no momento e estão sendo muito procurados. Professor, para a gente finalizar, a feira foi criada em 1995, não é isso? Certo. E eu gostaria de saber como é que foi que surgiu a ideia de criar um evento como esse, que se fortaleceu e hoje em dia já é uma referência aqui na nossa região. Correto. A feira, nesse ano, ela está passando a maioridade, né, é a 18ª versão. Essa feira começou com a ideia de alguns colegas servidores, que há 18 anos atrás perceberam uma necessidade, né, uma necessidade de criar um espaço onde o agricultor familiar, naquela época, pudesse participar. Porque o agricultor familiar, naquela época, ele não participava dos grandes eventos que eram realizados nesse poste aqui no Amazonas. Então, esse grupo teve a ideia, começou a se fazer essa feira de uma forma bem tímida, com poucos agricultores apenas participando, e de lá para cá ela tomou uma conotação, assim, uma proporção enorme, né, que hoje atendemos produtores de todos os municípios aqui da região metropolitana e de outros municípios mais distantes. Certo. Professor, então, aproveite para fazer o convite para as pessoas estarem participando, porque o evento está sendo realizado desde ontem. Ainda dá tempo de alguém participar? Dá, sim. O evento está começando praticamente. Começou ontem, é quinta-feira. Hoje os portões já estão abertos desde as 9 horas até meia-noite. Hoje, amanhã também os portões estarão abertos das 9 até 1 hora da madrugada e no domingo de 9 à meia-noite. E toda a sociedade, o pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né, estão convidados a participar desse evento, que hoje se torna o maior evento nessa categoria de Manaus e um da agricultura familiar do Amazonas. Portanto, todos vocês estão convidados para apreciar, para visitar os estandes dos agricultores, adquirir os produtos que estão sendo ofertados, oferecidos, e também conhecer o trabalho das instituições governamentais e não governamentais que estão lá no evento. Muito bem. Conversei com o presidente da Comissão Organizadora do evento, o professor doutor Aildo da Silva Gama. Professor, muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor. E a gente deseja toda a sorte do mundo desse evento, que a gente sabe que é realmente um sucesso. Obrigada. Obrigado, Inísio. Agradeço também pelo convite. A Rede Amazônia sempre foi a nossa parceira, assim como o AmazonSat, sempre nos apoiou muito nesse evento. E eu, no nome da direção e da comissão, agradeço a todos vocês. Muito obrigada e boa tarde. E você que está ligadinho aí na Amazônia agora, continua com a gente. No próximo bloco a gente traz mais destaques para você. Lembrando que ainda hoje teremos um desfile super interessante, falando sobre a moda primavera-verão. Você já pensou em como uma coleção é criada? Ela não nasce na passarela e sim num processo de criação muito anterior. E você confere ainda hoje no seu Amazônia agora. Até já.